Olá pessoal, meu nome é Getúlio. Vou estar mostrando para vocês algumas orientações do que estamos chamando de oportunidade que será oferecido aos alunos. Então, eu venho reforçar aqui o memorando circular número 03 de 2017, de 9 de 2 de 2017, que o professor Theodoro enviou. Então, é uma ação estratégica de resgate de alunos com situação de não hábito, desistentes e evadidos, na primeira etapa do curso técnico e alguns componentes já concluídos da segunda etapa. Ou seja, aquele aluno que nunca acessou a plataforma, ou aquele aluno que chegou a fazer algumas atividades e desistiu, todos eles terão a oportunidade de voltar e fazer o curso e continuar na segunda etapa. Então, quais são esses alunos? Os alunos do curso técnico, tanto do Pronatec, quanto da rede técnico do PSA, feita em 2016, esses alunos que possuem pendências de nota e frequência. Então, a oportunidade de realizar as atividades pendentes dos componentes já administrados, como também de refazer a atividade. Então, aquele aluno que não está apto, aquele que desistiu, aquele que evadiu, ele tem a oportunidade de fazer essas atividades pendentes e, porventura, não alcançou nota e nem frequência. No caso de aproveitamento das notas das atividades, deverá solicitar a equipe do ITEGO que faça o aproveitamento. Então, aquele aluno que não atingiu nota e frequência no componente, mas ele fez alguma atividade e ele quer refazer essa atividade, esse aluno deve solicitar a equipe do ITEGO para que ele faça o aproveitamento dessa nota, caso ele atinja uma nota maior. Então, esses alunos irão cursar em paralelo aos componentes da segunda etapa. Os alunos que entraram no PSA de 2016 e que não realizaram os quatro componentes iniciais, que são Ética e Relações Interpessoais de 45 horas, Informática Básica de 45 horas, Responsabilidade Social de 30 horas e Empreendedorismo de 30 horas, esses farão os componentes somente no final do curso, já orientado anteriormente. Então, esses alunos que entraram no PSA de 2016 não poderão fazer esses quatro componentes agora. O novo ambiente, ele vai estar com essa carinha aqui. Então, oportunidade para fazer de novo, aproveite. Então, indo para a plataforma, vai estar assim. Se você logou no ambiente, está aqui. Então, lá embaixo, a gente vai encontrar todos os cursos dessa oportunidade. Ok? Então, vou pegar aqui, por exemplo, Cenografia. Então, aqui. Nós já importamos todos os componentes da primeira etapa. E componente também que já finalizou da segunda etapa, ele também está aqui. Tá? Então, observe que a ambientação em AD também está aqui. Caso o aluno não tenha feito ou não atingiu alguma nota ou frequência, ele tem a oportunidade de fazer esse componente de ambientação em AD. Como também, componentes da segunda etapa que já finalizaram. Tá? Então, se eu ativar a edição aqui, eu vou conseguir visualizar esse componente aqui, por exemplo, de História da Cernografia Brasileira, Arte Cultural Popular. Ok? Então, observe que estão aqui todas as atividades deste componente. Inclusive, a gente tem identificado que vários alunos deixaram de fazer a autoavaliação, né? Ou seja, eles perderam esses cinco pontos aqui. E ainda tem caso de aluno que não atingiu a nota por poucos pontos e ele realmente não fez a autoavaliação. Ou seja, se ele tivesse feito a autoavaliação aqui de cinco pontos, ele tinha passado já no componente. Tá? Voltando para o slide. O cronograma que nós fizemos é da seguinte forma. A administração, ele inicia na próxima segunda-feira, dia 20 do 2, e finaliza no dia 11 do 6. Tá? Os cursos estão com datas diferentes de finalização. E isso porque os componentes de cada curso possuem carga horária diferente. Então, a recuperação especial, ela deve ser concluída dentro da etapa seguinte de cada curso. E quais as responsabilidades, né? Quem que é responsável? Toda a equipe do ITEGO. Tá? Então, o coordenador de unidade, o supervisor de eixo tecnológico, o apoio administrativo, coordenador de curso, no caso aqui a centralizada. Todos nós temos a responsabilidade de orientar, de direcionar o aluno por completo, né? Desde identificar quais atividades aquele aluno está pendente, até então informar para ele, orientar, né? Que ele está pendente naquela atividade. Tá? Então, a gente tem o dever de mostrar que o aluno é importante para nós, né? Que ele está tendo uma oportunidade ímpar de voltar e continuar a fazer o curso, e que ele também permaneça no curso, né? Após ele concluir essas atividades. Então, conforme o memorando, vamos lá às atribuições. O coordenador de curso, ele deve corrigir e pontuar as atividades práticas. Então, o pessoal daqui da centralizada vai corrigir e pontuar as atividades práticas. O supervisor no ITEGO, ele deve criar os tópicos dentro de cada fórum, né? A gente importou todos os fóruns, de todos os componentes, mas para que apareça o rostinho lá, o perfil do professor que é responsável, né? No caso, o supervisor, cada supervisor deve criar esses tópicos, tá? Tanto o temático, quanto da atividade prática. E os temas devem ser utilizados as mesmas mensagens que já foram colocadas no curso regular. Então, o supervisor também tem a responsabilidade de corrigir e pontuar esses fóruns. Preencher os diários de classe, né? Que assim a gente vai saber quais alunos que estão pendentes e em quais atividades. E vai ter um controle maior do que está faltando, né? E orientar esses alunos sobre quais componentes e as respectivas atividades que ele terá que realizar para cada situação, né? Em cada situação para que seja regularizado. O supervisor, o apoio do ITEGO, ele deve elaborar o cronograma para realizar as atividades presenciais e questionários, bem como divulgação aos alunos, observando, é claro, as datas previstas no cronograma geral acima. Aplicar as atividades práticas e questionários e preenchimento dos diários. Sobre as atividades práticas, o aluno terá direito a realizar as atividades práticas nas dependências do ITEGO, ou não. Se ele fizer de casa, por exemplo, ele não vai ter direito à frequência, ele vai ter direito somente à nota. Então, compete ao ITEGO elaborar e propor ao aluno um cronograma que lhe permita realizar essas atividades no ITEGO, caso o aluno tenha interesse em garantir, além da nota, a sua frequência. Uma sugestão que a gente passa é aplicar as atividades práticas no mesmo dia do questionário. Aí o aluno vai até o ITEGO fazer o questionário, ele já aproveita e faz as atividades práticas. Mas isso deve ser agendado junto com o supervisor. E lembrando que o questionário é obrigatório a ser realizado no ITEGO presencialmente. Por que? O supervisor vai colocar a senha lá do questionário, a gente vai colocar uma planilha também com todas as senhas, da mesma forma que a gente tem feito, e o aluno vai conseguir fazer esse questionário presencialmente. Conclusão. Os alunos que concluíram com êxito todas as atividades previstas, atingindo a média e frequência mínima estabelecidas em lei, este terá o status de apto, podendo dar continuidade aos seus estudos regularmente. O aluno que não estiver com o status de apto, após a realização das atividades dessa oportunidade, ele seguirá para a recuperação especial e poderá dar continuidade à etapa seguinte. Nesse ambiente de oportunidade, o aluno não terá direito à segunda chamada do questionário, e nem à recuperação paralela. Então, durante esse período, não vai existir uma segunda chamada de questionário e nem uma recuperação paralela. Sobre o preenchimento dos diários, é de suma importância o preenchimento dos diários de todos os componentes, para termos o conhecimento real da situação de cada ITEGO, quanto ao número de alunos beneficiados. Então, a gente só vai conseguir saber qual aluno que está pendente, em qual componente, em qual atividade, se a gente preencher os diários de todos os alunos, de todos os componentes. Bom, então, para que isso aconteça, cada ITEGO deverá encaminhar uma lista dos alunos que deverão ter permissão de ingresso ao novo ambiente, para o e-mail coordenação-ead.go.gov.br. Então, o ambiente já está criado, já está tudo configurado na plataforma, e a gente está aguardando vocês, os supervisores, enviar a lista dos alunos que estão pendentes, para que eles possam ter essa nova oportunidade. Bom, sobre os diários, foram incluídas novas abas, notas e frequências no diário, para controle desses alunos, em todos os componentes. Então, uma vez lançadas todas as notas das atividades realizadas no novo ambiente, as novas abas do diário deverão ser impressas e assinadas por quem? Pelo supervisor de eixo tecnológico e pelo coordenador de unidade, e, posteriormente, anexadas ao diário regular e arquivadas no ITEGO. Bem, nós estamos à disposição para atendê-los. A gente disponibilizou aqui embaixo um fórum, um espaço para a gente conversar e tirar possíveis dúvidas, de forma que todos acompanhem também essas dúvidas e, quem sabe, seja a dúvida de outra pessoa também. Um abraço e até mais!